Música 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 A Coupon to me, way in family, sawe droga na cheia a Coupon E o nyo si adiak, e o nyo mabusu mi eni anini a kika wii Ayana mislu, ayami oi, ayami yane yame cry Tinti meka sa me nyame Somnefa se da manu, ase benjina ya nyame dia A Coupon to me, ayami yane yame dia Somnefa se da manu, ase benjina ya nyame dia A Coupon to me, ayami yane yame dia A Coupon to me, ayami yane yame dia A Coupon to me, way in family, sawe droga na cheia a Coupon O nyo si adiak, e o nyo si adiak, e o nyo si adiak, e o nyo si adiak A Coupon to me, ayami yane yame dia Som minha facina, meu amor Ou não vou no mundo abrir Som minha facina, meu amor Amém Amém